Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Seu Diverso, o Arei Pela do Palma André do P.A.R. Ele é homenageado aí pessoal pela Nike e recebe um tênis exclusivo. Vamos acompanhar esse vídeo? Vamos lá, vamos lá! E o Brasil nunca é previsível, então continuem contando com a gente para seguir te esperando no meio do esporte e para a próxima prova dessa vez. E o Brasil nunca é previsível, então continuem contando com a gente para a próxima prova dessa vez. E o Brasil nunca é previsível, então continuem contando com a gente para a próxima prova dessa vez. E aí, pessoal, gostaram? Eu e merece? Deixa aí nos comentários. Agora eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeos novos que você está recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.